Música Sábado de manhã, um pedalzinho em Amélia E aí, Ozeimar, o que você tá se sentindo? Tá tudo ok Tudo ok? Tudo ok, 12 por 8 E aí, JP? Fala a bigodinha, 100% E aí, Bruno Rich Tamo junto, Bruno Rich, Instagram O que você quer dizer desse pedal de hoje? Cansado Tá cansado, é? Tô vendo o sol, tá descendo aqui, tá dando pra nitidamente Ô, perfeito, Henrique cansado O irmão de Henrique aqui, a bike do Balacestex E aí, maninho? O rei da pamonha, hein? Nada declarar, né? Só agradecer Rapaz, o que vocês querem dizer aí? Peu Oi Eu queria mandar um abraço pra Lelego Na periga de peça Pra Lelego, é? Que é Lelego? É esse aqui, é? Olha o Galegão lá Dá um tchau, Galegão Tchau, Galegão Tchau, Galegão Ele tem velho Ó, Hulk, ó, Hulk Ó a cara de mal Ó pra aí Vai lá, Hulk Ele não fala não E Hulk Salve 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 Tchau, obrigado Tchau, Galegão Fala Fala, cambada de cansado Cansado Ele tem canado, ele vai bombar Vai bombar Vai bombar Vai bombar Fala Olha o carro aí, velho Tchau, Galegão Tchau, Galegão Tchau, Galegão